Beleza, gente? Testando aqui a nova caixinha, tá? Vai ser duas vias, utilizando o falantezinho cinza com um twitterzinho novo que eu recebi, um pano de papel, tá? Estou utilizando aqui no teste capacitor de 3.3 microfares por 250, o gabinete tem em torno de 9 litros e pouquinho, tá? A sintonia dele eu tenho que ver, mas deve estar em torno de uns 60 Hz, 65 Hz, isso estou ajustando. O ideal para essa caixa vai ser realmente a caixa de monitor de estúdio, caseiro, de baixo custo e também a outra aplicação boa que dá para utilizar com esse gabinete que é um tamanho bem reduzido, seria o sistema duas vias para a Home Teacher ou 2.1 para a Home Teacher, onde a pessoa utiliza essa caixa como direita, esquerda e frontal, tá? Pode-se fazer também uma dessa central, com auxílio de subwoofer, para complementar o grave, que ela começa a responder bem a partir de 55, 60 Hz, com essa configuração de volume. Vou ver se eu consigo fazer um outro gabinetezinho para trabalhar o volume, um gabinete em torno de 12, 13, de repente até estourando um pouquinho ali, uns 14 litros, para mim ver o comportamento do falante, se eu consigo puxar um pouco a resposta de frequência baixa da caixinha, para de repente transformar ela em uma caixa também para sistema estéreo, sem ser monitor de estúdio onde o grave é mais magrelo. Aí de repente no sistema estéreo mais de baixo custo, como ficar só em torno de 50, 60 até uns 70 watts RMS, para poder utilizar ela sem subwoofer. Beleza? Daqui a pouco tem outro vídeo. Show! 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 Obrigado.